Abertura Alvarães do Reino Santo, que nós adoramos tanto, com carinho e com favor, esta nossa terra amada, que há de ser sempre amparada pela graça do Senhor. Alvarães, terra de sonho, onde tudo é de sonho, tudo canta e tudo agir. Tenho visto terras lindas, mas de belezas e lindas, como a nossa, nunca vi. Alvarães, cheia de luz, no dia de Santa Cruz, num problema de flores, vai a arte desta gente, bem clara e bem paciente, que nos magistrados andam hoje. Estouram foguetes no ar, vão as músicas tocar, já se animam a raial. Alvarães têm energia, de fazer a Romaria mais bela de Portugal. Alvarães, que é um grande 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 Amém. 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 E é o Malhão Traçado. Amém. 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 Se inscreva no canal. 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 E aí 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 E aí